A experiência brasileira na alimentação escolar tem despertado o interesse de outros países. Hoje, uma delegação mexicana veio conferir de perto como funciona o programa, que atende 45 milhões de crianças todos os dias, em todo o país. A delegação mexicana visitou hoje o núcleo rural de Itacoara, a cerca de 60 quilômetros de Brasília. Lá, a equipe conheceu a Cooperativa de Agricultores Familiares, que produz 400 toneladas de legumes e verduras por mês. De lá, os quatro representantes do governo mexicano foram à escola, onde parte dos alimentos compõe a merenda escolar. E o posto de saúde da comunidade, onde as crianças são acompanhadas, também fez parte do roteiro. Atualmente, o México possui 25 milhões de crianças com idade escolar. Deste total, 26% estão obesos ou acima do peso, e 12% desnutridos. A ideia com a visita ao Brasil é aprender a associar segurança alimentar com mudança de hábito dessas crianças. O México mudou seu objetivo de alimentação escolar, antes combatia a desnutrição, e agora busca que, através do alimento que se entrega aos filhos, se eduque aos filhos para mudar os hábitos de alimentação. O Programa Nacional de Alimentação Escolar é um dos maiores programas desse tipo no mundo, e faz parte do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que começou em 2003 atendendo 42 mil agricultores e chegou a 162 mil beneficiados no ano passado. O PNAE alimenta pelo menos 45 milhões de crianças em todo o país, todos os dias. O grande trunfo do Brasil é ter, é hoje, além da gente estar conseguindo alimentar nossas crianças, a gente ainda está mostrando para os outros países como fazer isso. Cada país, por mais que tenha os seus programas, muitas vezes eles não conseguem integrar os seus ministérios, nem os seus órgãos, para que eles tenham resultados mais rápidos. E nós conseguimos fazer isso.